Homem é preso após ser acusado de esconder câmera em vestiário feminino da FGV. Porra! Ele foi preso ontem. Então, de acordo com a polícia civil, as câmaras estavam escondidas dentro de uma tomada de energia elétrica, em um armário do vestiário feminino. Aí, como que encontraram e descobriram que era ele? Porque era um vestiário feminino, então só mulheres tinham acesso. A única pessoa que tinha acesso sem ser mulher era o rapaz da faxina. E aí, abriram um... Como é que a polícia abre um... Não é processo, né? Mas uma investigação. E aí, conseguiu uma liminar e foram até a casa dele. E lá encontraram todos os fios cortados, câmeras em montagem ali e alguns vídeos em arquivos. E como é que chegaram até ele? Como é que descobriram a câmera? A moça foi usar a tomada no vestiário e viu que o plugue não entrava. E aí, ela começou a cavucar e viu a câmera ali dentro. Que filha da puta, hein? É. E aí, o que eu trago pra gente aqui conversar é o que motiva o cara colocar isso no vestiário feminino. Parafilia, né, mano? Isso é uma parafilia. Pra quem não sabe, a parafilia é tipo uma... O bom que os temas de hoje casaram com a gravação de ontem, né? Essa é uma piada interna minha, Dom Léo. Tudo que a gente tá falando hoje a gente falou ontem, que a gente gravou podcasts ontem. Mas é o quê? É você ter um fetiche e fazer umas brisas erradas, sacou? Parafilia, basicamente, é isso. Assim, é um fetiche, é uma atração sexual. Isso aqui que eu tô sendo bem... Bem gentil com isso, né? Mas é você ter, tipo... Tesão em fazer merda. E tem um cara que gosta dessa coisa de espionar. Tem essa coisa da galera que gosta de filmar gente que não pode. E esse rolê de câmera escondida é muito perigoso, mano. Porque isso acontece muito em Airbnb. Sim. Eu li recentemente uma notícia também de um Airbnb que a galera foi... Nem era um Airbnb, era um hotel. O casal foi e achou uma câmera na tomada de frente pra cama. E provavelmente tava filmando a galera transando, a galera na cama, a galera fazendo coisa. E aí, você para pra ver, tem um mercado muito grande de gente doente que compra isso, entendeu? Pra você soltar na internet, pra você vender em grupo de Discord, que é terra de ninguém. Que você vender na Deep Web. Ou até mesmo pra você ficar com você, tipo, doente assistindo e tocando uma na sua casa, sabe? E é foda porque esse mano daí... Pô, no vestiário da FGV, sabe? Você tá pegando aí... Normalmente, pô, quantas meninas de 17 anos devem ter no vestiário da FGV que acabou de entrar na faculdade, sabe? É uma coisa de doente mesmo, assim, mesmo. Porque, porra, é muito escroto, sabe? É abusar de uma confiança. Então o cara tá no ambiente de trabalho, no lugar onde ele ganhou a confiança de alguém pra estar lá, saca? Tipo, o cara tá ganhando dinheiro dele, pô, num mundo extremamente fudido de se arranjar trampo. O cara tá trupando, pô, num lugar grande, pelo menos. Sabe? Que você pode usar pra ir pra outro lugar. Você pode usar no seu currículo e tal. E o cara gasta a vida dele numa besteira dessas daí. Foda de contar, todas as meninas tiveram as suas imagens pessoais expostas. Quantas nem sequer sabe, mano, que foram filmadas por um maluco, sacou? Pensa, teve um jogo da FGV da PUC com a FGV. Será que a menina da PUC sabe que tem a câmera? Fala, ah, quantas meninas vão ficar na nóia? Quanta imagem do cara não tem? Pra onde essa imagem não rodou? Pra onde isso não foi? Então é um nível de doença isso. E que é um... Que tem uma diferença de ser uma fantasia pra um crime, né? É. Tem uma diferença aí. É, por isso que eu tô falando, tipo, é uma parafiliana. Não é uma coisa que é legal. Não é um fetichinho. Não é tipo, pô, vou filmar eu e minha namorada aqui junto no rolê, sabe? Não, cara. Eu tô pegando aqui um bagulho de gente que não deixou, que não quis. E é uma coisa que isso é muito pesado, sabe? Eu fico, mano, eu fico muito incomodado com isso, cara. Porque é... É... Acho que tem um limite aí. A galera às vezes força um pouco o limite disso, assim. Dos espaços que tem. É tipo quando eu tava tendo aquelas notícias da galera que usava... Tem um segue aí, tem uma emenda nisso, mas não... A galera pode achar que eu tô dando um pulo muito alto, mas... Se vocês acharem, você comenta aqui e peça desculpas, tá? Você lembra quando rolou uma polêmica dos caras que pegavam o telefone das minas... No telemarketing ou no Uber e ficavam ligando pra ficar chamando elas pra sair e pra ficar com elas? Sim, eu lembro disso. E aí isso gerou uma puta polêmica de, pô, é assédio, é errado, tudo mais. Ah, pô, o cara tá fim da mina, pô, se o cara fosse rico, se o cara fosse o quê? Não é sobre isso. Não é sobre isso. É tipo, é sobre o acesso que você tem à coisa. Porque, por exemplo, pô, eu passo meu telefone pra uma pessoa que vai fazer um serviço aqui em casa. A minha relação com a pessoa é, pô, eu quero que você venha aqui fazer o serviço na minha casa. E a pessoa começa a te mandar mensagem do fica comigo, bora ficar comigo, bora fazer não sei o quê, sabe? É um bagulho que você olha, tem um caso clássico do porteiro e da Mayumi. É isso, esse é um dos casos que acabou, tem vários casos desses, né? Por exemplo, a minha namorada. Cara, a minha namorada tava com um problema de um mano que não parava de mandar mensagem pra ela, que ela bloqueou, que era um cara que ela tinha orçado um serviço e o cara não parava de mandar mensagem pra mina. Por ter visto a foto ali no WhatsApp. Saca? E aí eu falei, pô, leio isso aqui, não é um bagulho normal, tá? Isso aí o cara tá, ah, isso aqui é um pouquinho a mais, dá uma bloqueada aqui, não dá. E ela mostrou assim, ela mostrou pra mim assim. Aí você vê, tipo, 10 mensagens seguidas no maluco. E é um pouco dessa forçada de barra, entendeu? Os caras às vezes é uma galera que não tem esse, não sabe como ter esse contato, não sabe como ter esse convívio, não sabe como chegar. Ou às vezes aproveita aquilo que tem e quer usar aquilo como, ah, eu tenho um WhatsApp dela, vou mandar mensagem aqui. E é completamente, é como a gente perdeu um pouco do tato do ser humano, sabe? A gente perdeu um pouco dessa nossa capacidade de lidar, de conversar, de trocar. Acho que esse do... Porra, Gonçalves. Gonçalves, eu já fiz isso. Isso que eu quis entender aqui o que ele quis dizer. Tomar no cu, Gonçalves. E acho que tem um limite pra gente ter, porque... Aqui, ó. O tanto de contato de pizzaria que já deu em cima de amiga minha não tá escrito. Pô, tô de lei, mano. De lei. E acho que é uma parada pra gente tomar o cuidado, sabe? De ter um... Esse tato... Esse mano da câmera, óbvio, é uma coisa mais extrapolada ainda, sabe? Mas acho que começa daí, sabe? É o cara que acha que tem... Que ele tem esse... Esse... Poder na mão, ele não sabe como lidar com esse poder na mão, sabe? Tipo, ah, eu tenho o telefone dela, eu tenho os dados dela, eu tenho não sei o quê. Pô, eu tenho uma amiga minha que trabalha com internet. Porque os caras vazaram todos os dados da mina. O cara era afim da mina, o cara ficava perseguindo a mina. Por retaliação, né? Estalqueando e tal. A mina, tipo, entrou com o BO contra o cara, o cara soltou todos os dados da mina. Porque o cara trabalhava com TI, soltou todos os dados da mina. Endereço da mãe, endereço do pai, conta no banco. Número, tudo. Por quê? Porque o cara tem acesso a uma rede de TI. Sei lá, o cara tem acesso a dados e ele só resolveu soltar aquilo. Por quê? Porque ele achava que estava no direito dele fazer isso. E é de novo, né? Como que a gente não sabe mais relacionar com pessoas, né? A gente... O cara usa... Abusa esse pequeno poder de... Pra tentar assediar, sabe? Aqui, ó. A galera tá muito carente. Qualquer migalha tá valendo esses caras. Mano, mas é muito isso. Os caras são tão carentes, tão doentes. Os caras não sabem ter essa... Medir essas consequências na abordagem dele com as garotas. Que ele acha que tudo é válido, entendeu? Tipo, tudo é válido. E esse da câmera é a ponta final. Não é a ponta final. A ponta final é o cara que... Chega lá e faz coisa pior. Sim. Mas eu acho que tem um... A gente tem que tomar um cuidado aí. Porque normaliza-se muito essas coisas. Assim, você vai em grupo do Discord. Que é muito louco. Você vê pessoas agindo com isso normalmente. Tem um grupo do Discord de cara que vaza foto de mina. Tira foto embaixo de saia da menina no metrô. Na rua. Vaza nude. Vaza as coisas. E é normal. Para os caras é normal. Tipo, ah, pô, que legal. Vazou essa, vazou essa, vazou essa. A galera acha isso divertido. Acha isso comum. Entendeu? E é um pouco do quanto a gente está perdendo e tratando a galera como objeto, sabe? A galera está tratando a pessoa como coisa. Não sei se isso para você já aconteceu, Ed. Comigo, em alguns grupos de amigos, há alguns anos já, é meio que proibido colocar esse tipo de conteúdo no grupo. Sabe? A gente já tem uma regra que, não, isso aqui não é legal. Não posso, eu tiro o cara. Então, virou uma regra. Então, a gente não participa mais, pelo menos eu, de grupos assim que a galera divulga esse tipo de conteúdo, sabe? Pô, eu tive um que foi pesadaço. Pesadaço, assim. Gerei um mal-estar. Mas foi muito bom, assim. A gente estava num grupo, porque foi um marco pro grupo, marco temporal pro grupo. O maluco simplesmente mandou um vídeo de menor de idade no grupo. É. Simplesmente. Claramente menor de idade. E aí, eu virei pro maluco, falei assim... Mano, você tá louco? Você tá louco? Pô, primeiro que isso é crime. Isso aqui, mano, é caso de polícia. Os caralho é quatro. Bibi, bibi, bó, bó. E aí, o cara, não, pô, muito chato. Muito politicamente correto. Pô, é só um videozinho. Só não sei o que eu sei lá. E eu virei pro maluco e falei assim... Mano, tu tem uma filha. E a tua filha tem essa idade, caralho. E vai ver claramente que é tipo aqueles vídeos que você encaminha de zap. Sim. Sabe? Que já tá lá encaminhado tantas vezes e tal. Claramente, o cara mandou um vídeo que tava tipo de alguém que vazou. Claramente, tipo, era uma menina, sei lá, quantos anos que tinha. E, bicho, eu tourei o pau. Falei, mano, cara, você tá louco, entendeu? Isso aqui não dá. E aí, mano, a galera do grupo entrou também e começou a quebrar o pau com o maluco. E aí, o maluco saiu do grupo e desapareceu. Não é porque o cara deve ter um... Sei lá, quantos gigas de putaria que ele não deve ter no celular dele. Quantos gigas de putaria? E é super normal os caras repassar putaria, pornografia, o tempo todo. Por quê? Porque a outra galera que tá lá dentro acha comum. Sim. E acha da hora. Entendeu? E aí, às vezes, você precisa ser a pessoa que fala não. E se as outras pessoas acham normal e você tá num lugar onde as pessoas acham normal, é porque você também acha normal também. Porque as coisas que você aceita são as coisas que se tornam realidade, sacou? Então, às vezes, parte da gente também ter um pouco desse tato nosso, que é a gente que tem que barrar um pouco a loucura dos lugares onde a gente frequenta, sacou? É, tem uns grupos que são churume, realmente. Não, churume pesadíssimo. O que a gente aconselha é que, pelo menos você, molecada, que tá aqui no chat, não compartilhe e não faça parte disso. Isso faz mal, cara. Faz mal pra você, pros outros. Então, se cair na tua mão, breque isso. Não passe pra frente. E pras minas, né? Principalmente pras minas que são expostas, né? Isso é o mais importante.